Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida a terceira Olimpíada de corridas do Piccolo Neto, agora durante as sagas de Dragon Ball Clássico. E no final, como sempre, vamos ver quem ganhou mais medalhas. Pra iniciar, vou mostrar uma cena que aconteceu logo no início do Dragon Ball. Isso porque o Kami, Goku e Kuriri correram 100 metros e cronometraram o tempo. Decidi incluir o Usain Bolt, que é o recordista mundial nessa categoria na vida real. Também a Pocket Rocket, que é a mulher mais rápida do mundo. Usei o apenido dela por me lembrar muito Pokémon. E também coloquei um Guepardo, por ser o animal terrestre mais veloz. Ou seja, o homem, a mulher e o animal mais rápidos do mundo. 1, 2, 3 e... Já! Todos eles são muito rápidos. Kami toma a dianteira. Quem será que vai vencer? O vencedor foi o Kami. Quase empatado, o Guepardo. E Goku ficou com a medalha de bronze. É engraçado pensar que o Bolt conseguiu superar o Kuriri. E que a Pocket Rocket quase empatou com ele. Vale lembrar que nesse momento, Goku e Kuriri ainda não haviam iniciado o treinamento com o Kami. E agora vamos voltar um pouquinho no tempo e começar com a saga Pilaf. 1, 2, 3 e... Já! Nossa! Yantia ficou em primeiro logo de cara! Incrível! Foi por pouco. E só porque Goku tava com fome. Mas não tem desculpa. E o chefe com ele ficou com a medalha de bronze. Agora o vigésimo primeiro torneio de artes marciais. Com os oito semifinalistas. Lembrando que agora o Goku e o Kuriri já treinaram com o Kami. 1, 2, 3 e... Já! Kami ficou em primeiro lugar de novo. Goku veio logo atrás com a medalha de prata. E Kuriri ficou em terceiro. Por pouco, pois Nan chegou bem perto. Yantia ficou pra trás porque ainda não treinou com o Kami. Agora iniciando a saga Red Ribbon, vamos pro exército do General White. 1, 2, 3 e... Já! Goku ficou em primeiro. E o Ninja Púrpura surpreendeu ao pegar a medalha de prata. Isso porque eu acho que vários dos outros são muito mais fortes que ele. Mas Púrpura é o único ágil. Buyon parece ser só resistente. Enquanto que Metálico e o Androide número 8 são fortes. Mas não demonstraram agilidade. Agora é a vez do exército do General Blue. 1, 2, 3 e... Já! Nossa! A Arali ficou em primeiro. Que inesperado! O General Blue derrotou Goku na história. Mas só porque paralisou seu corpo. Aqui, por ser uma corrida, sem poder fazer isso, Goku o superou. E agora vamos finalizar a Red Ribbon. 1, 2, 3 e... Já! Goku venceu com Taopai Pai ficando em segundo. E o indígena Bora levou a medalha de bronze. Vale lembrar que tudo é só a minha opinião, de acordo com as lutas que assistimos. Fique à vontade para discordar nos comentários explicando o que você acha. Sempre leia tudo. Agora o torneio da Vavó Uranai. De novo temos um participante invisível, igual durante o Dragon Ball Super. Então tivemos que botar de novo um botão no final para sabermos quando ele finaliza. Espera! Isso não vai acontecer, pois da outra vez o participante Gamizalash, que era invisível também, trapaceou. Então vamos pintar o participante invisível dessa vez de vermelho. Pronto! Assim conseguimos vê-lo. 1, 2, 3 e... Já! Goku fica com a medalha de ouro, com respectivamente o Vovô Gohan e a Kuman vindo atrás dele. Agora o vigésimo segundo torneio de artes marciais. O segundo que Goku participou. 1, 2, 3 e... Já! Tenshinhan foi o campeão, com Goku ficando em segundo e Kami com a medalha de bronze. Yantia foi muito bem. Uma pena ter dado azar de enfrentar sempre alguém muito mais forte logo de cara. E agora o início da saga Piccolo Daimao, quando ele ainda era idoso. 1, 2, 3 e... Já! O vilão venceu, com Goku recebendo a medalha de prata. E a Jirobe surpreende ao ficar em terceiro lugar. Agora, pro vídeo da saga do Piccolo Daimao jovem, vamos pro templo de Kami-sama. Afinal, foi nessa saga que Goku conheceu esse lugar, onde estavam Popo e Kami-sama. A propósito, eles também vão participar. A ideia ainda é uma corrida. Mas eles vão ter que correr em volta do templo, igual o Goku chegou a realmente fazer pra treinar. Sempre correndo na borda. A gente fez algo parecido no Dragon Ball Super, na Arena do Torneio do Poder. E quem der mais voltas, vence. Eles vão ter 30 segundos. 1, 2, 3 e... Podem começar! Não dá pra saber quem tá ganhando. Mas visivelmente, Kami-sama e Popo estão ultrapassando os outros. Quem será que vai ficar em terceiro? Goku ou Piccolo Daimao? Até o final da corrida, não dá pra ter certeza. Será que alguém vai se desequilibrar e cair? Isso tá me deixando tonto! O tempo tá acabando e não faço ideia de quantas voltas eles deram. O resultado vem logo em seguida. Eu vou conferir em câmera lenta vendo o replay quantas voltas cada um deu. E... Terminou! Em último, com apenas 3 voltas, ficou Tenshinhan. E em quinto, o Droom. O filho do Piccolo Daimao com 4 voltas. O próprio Piccolo Daimao ficou em quarto, com 9 voltas. Goku ficou em terceiro lugar, levando a medalha de bronze com 10 voltas. O Sr. Popo ficou com a medalha de prata, com 12 voltas. E em primeiro lugar, o campeão foi Kami-sama, com 15 voltas. E agora, o vigésimo terceiro torneio de artes marciais. 1, 2, 3 e... já! Goku finalmente ficou em primeiro em um torneio. Bom, se considerarmos o Double Voranai, ele já tinha ficado. Piccolo Jr. ficou com a medalha de prata, e Kami-sama em terceiro lugar. Agora vamos voltar pro Templo de Kami-sama, e fazer de novo o esquema de 30 segundos, pra descobrir quem era o humano mais forte antes da história de Dragon Ball começar. 1, 2, 3... e... já! Esses Kuririn e Yantia são de antes do Dragon Ball clássico, por isso estão tão devagar. Vocês devem estar estranhando a participação do Rei Chapa. Apesar de não parecer, ele era bem forte. Só deu azar de enfrentar Goku duas vezes nas eliminatórias dos torneios. Oh não! O Kuririn ficou tonto! Se desequilibrou e caiu! Com isso, ele tá desclassificado. Mas... espera! Nessa época, ele... ainda... Ele não sabia voar. E esse templo fica... muito alto, não? Isso significa que ele... De novo não! Poxa, Kuririn, ele morreu de novo! De qualquer forma, terminou o tempo. Kuririn foi desclassificado por ter caído. Yantia ficou em sétimo, com apenas 8 voltas. Em sexto, com 11 voltas, ficou o Rei Cutelo. Já o Rei Chapa ficou em quinto, com 12 voltas. Pelo visto, a realeza não deu muito certo. Tsuru ficou em quarto, com 14 voltas. Vovô Gohan ficou em terceiro lugar, levando a medalha de bronze, com 18 voltas. O mercenário Tao Pai Pai ficou com a medalha de prata, com 21 voltas completas. E em primeiro lugar, o campeão foi o Mestre Kami, com 22 voltas. E se tornou o mano mais forte do mundo antes de Dragon Ball. Isso fica bem polêmico, pois muita gente acha que o Tao Pai Pai era mais forte que o Kami. A Olimpíada terminou, e agora vamos saber o resultado, pra ver quem conseguiu mais medalhas. Vou mostrar só os 14 personagens que ficaram melhor colocados. Dentre eles, essa é a ordem dos que ficaram nas 7 piores colocações. O Chefe Coelho, oitavo, o General Blue, Bora e a Akuman também conquistaram uma medalha de bronze cada. Mas coloquei só Kuririn e Adirob pra representá-los. Ninja Púrpura, o Senhor Popo e um Guepardo conquistaram uma medalha de prata cada. Com Guepardo? Que visitado! Bom, depois temos o Vovô Gohan. Tao Pai Pai se saiu bem, mas ficou em oitavo, porque deu azar de não ganhar nenhuma medalha de ouro. E agora vamos ver os melhores colocados. Tenshi Han, Yancha e Arali conquistaram só uma medalha de ouro cada, ficando empatados em quinto lugar. Em seguida, Kami-sama quase conseguiu entrar no pódio, ficando em quarto lugar. Piccolo coletou a medalha de ouro de seu pai, Piccolo Daimao. Afinal, meio que ele é a encarnação do outro, então tá valendo. E com isso ele ficou em terceiro lugar. Kami ficou em segundo lugar, com três medalhas de ouro. E o campeão dos campeões dessas Olimpíadas é novamente, como sempre, Goku. Com incríveis quatro medalhas de ouro. E esse é o pódio das nossas Olimpíadas do Dragon Ball Clássico. Com Piccolo, Kami e Tsongoku. Mas esperem, o vídeo ainda não acabou. Como sempre, vamos fazer uma corrida especial de despedida. Vai ser uma corrida de meios de transporte. Mai tá montada no robô do Shu, que formou uma espécie de avestruz. Onde o robô do Pilaf é a cabeça. Um, dois, três e... Já! Nossa! O tapete do Sr. Popo surpreende ao ficar em primeiro. Em uma velocidade absurda. Só o vimos em ação no Dragon Ball Z. Onde ele levou a Bulma pra muito longe, em um piscar de olhos. Bom, Goku fica em segundo com sua nuvem invadora. E com a medalha de bronze, fica Tao Pai Pai. Com seu meio de transporte bizarro. Pra quem não se lembra, ele joga uma coluna da Red Ribbon pra longe. E em seguida sobe nela, surfando. Então torne-se membro do canal. Qualquer quantidade de dinheiro que puder colaborar mensalmente. Vai ser de grande ajuda pra eu continuar resumindo as sagas e outras coisas. Mas se não puder ajudar com dinheiro. Você já ajuda bastante se inscrevendo e curtindo todos os vídeos pra nos ajudar a crescer. Isso é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que curtem Dragon Ball. Tenho certeza que eles vão te agradecer pela recomendação. Pra ser notificado quando tiver novos vídeos, ative o sininho ao lado do botão de inscrito. Espero que tenham gostado do vídeo.